Música Doutor, a polícia veio fazer um trabalho de investigação lá naquele bairro onde o econômico do rapaz mesmo, o Felipe, foi detido. A polícia, vocês já sabiam que ele praticava o tráfico de drogas ali, inclusive aonde ficava a localização do lugar da roupa dele, que era o menor, né? É, inclusive nós já tínhamos cumprido o mandato de busca e apreensão nesse local, na oportunidade a gente não conseguiu achar essas drogas e hoje nós recebemos essa informação que bateu com as nossas investigações, então chegamos até o local onde a droga estava armazenada. Mais uma vez, traficantes usando menores aí para ou vender ou guardar, esconder, é uma realidade que cada vez mais ela acontece com o juiz de fora. É, isso está virando muito comum, nós vamos também apurar as responsabilidades. dos pais desses menores, se eles são coniventes com isso ou não, então essa é uma política agora até da Juízo da Vara da Infância, uma orientação dela para a gente apurar essa questão da responsabilidade dos pais desses menores que estão cometendo crime. Em pouco tempo, a terceira operação, praticamente seguida aí, no mesmo bairro, onde há pouco tempo agora foi fechado um dos mais antigos pontos de tráfico da cidade, né? É o mesmo bairro, praticamente a mesma rua. É, as pessoas ali vendiam a droga naquele local, então nós estamos tirando todas as pessoas que estavam comercializando entorpecentes dessa rua, dessa localidade e com isso nós vamos tentar acabar com a venda de drogas nesse local. A gente pode falar do caso lá? Pode. Quer mudar o ano?